Aô, novinha! Não pisa não que se esmaga o trem! Eu sou pobre, mas faço o estrago! Sandro e Santiago! Alô, minha vaquerana! Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cama, só saio de mim sem Ela me disse, sai pra lá pé de cama, só saio de mim sem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lã de rouve, nem dó de rão Novinha, não tenho lã de rouve, nem dó de rão Novinha, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha tem o angelo e vermelho e fama de pegador Novinha tem o angelo e vermelho e fama de pegador Novinha se eu te pego eu te dou meu amor Novinha se eu te pego eu te dou meu amor Oh, 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 oh Ah, 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 ah Novinha, não tenho lá de roube Nem da gira Novinha, não tenho lá de roube Nem dó de rão Novinha, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha, eu tenho angelo e vermelho E fama de pegador Novinha, eu tenho angelo e vermelho E fama de pegador Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor 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 Eu te dou, meu amor